Música Os Mambas efetuaram nesta manhã o primeiro treino antes de partirem para a Namíbia, onde defrontam a República Democrática do Congo no torneio COSAPA 2016. Nós estamos preparados para disputar com qualquer seleção africana e sabemos que vamos jogar com o Congo e estamos preparados. Sete jogadores que estão convocados é a primeira vez que estão no contexto de seleção principal. Temos três jogadores da faixa etária entre 29 e 31. Temos nove jogadores convocados sub-23. Abel Xavier diz não temer o seu adversário, embora reconheça o seu valor. Temos a ambição de preparar bem esta equipa, sabendo que vamos defrontar um grande adversário, que é o campeão do cano interno. Temos de ter o respeito, mas uma coisa é ter respeito e outra coisa é ter receio. Três jogadores que atuam no estrangeiro não estarão presentes e em substituição há soluções internas. Neste caso houve um reajuste e entendemos que para a posição do Iti entrou o Nelson, um jovem talentoso. Para a posição do Costa de Sol, exatamente. Para a posição do Dominguez entrou o Elias, da Liga, jogador que temos seguido. Aliás, todos os jogadores nós temos seguido muito calculosamente. Moçambique só entra em ação no dia 19 de junho. O que é 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 o que é. A CIDADE NO BRASIL